Música Ô novinha do operador, hoje eu vou matar com a tua Tu não vai tomar na chota, você vai tomar no cu Toma no cu, toma no cu Aqui tu ganha peru, aqui tu ganha dinheiro Aonde um bonde para, tem piranha no meio Pode vir com maneirinho se você quer se envolver Vai descendo pra você, tá deixando abonecer Vai descendo abonecer Vai descendo abonecer Pode vir com maneirinho se você quer se envolver Gosto de fazer fumaça E não tenho vergonha Dá um grintinho aí, quem gosta de fumar maconha Louco, 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 louco Louco, 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 louco Todo mundo louco, 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 louco Muito louco Tá tudo lindo, tá tudo dois Na boca aqui do rodo é só bandido 22 Ô caralho, tá tudo lindo, porra Tá tudo dois Na boca aqui do rodo é só bandido 22 Ô novinha do governador, hoje eu vou matar com a tua Tu não vai tomar na chota, você vai tomar no cu Toma no cu, toma no cu Você vai tomar no cu, toma no cu Te tá com o peru Aqui tu ganha peru Aqui tu ganha dinheiro Aonde um bonde para Tem piranha no meio Aonde um bonde para Tem piranha no meio Pode vir com maneirinho se você quer se envolver Vai descendo pra você Tá deixando abonecer Vai descendo abonecer Vai descendo abonecer Vai descendo abonecer Pode vir com maneirinho se você quer se envolver Gosto de fazer fumaça E não tenho vergonha Dá um gritinho aí quem gosta de fumar maconha Louco, 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 todo mundo louco Louco, 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 todo mundo louco Louco, 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 louco Muito louco Tá tudo lindo, tá tudo dois Na boca aqui do rodo é só bandido Vinte e dois Ô caralho Tá tudo lindo, porra Tá tudo dois Na boca aqui do rodo é só bandido Vinte e dois